Música Nesse segundo bloco vamos saber mais com o reitor da Unidave sobre os reflexos da pandemia na educação e no ensino. Confira! Eu diria assim, onde será a sala de aula do futuro? Como será o papel do professor do futuro? Nós vimos que mudou. Essa pandemia nos trouxe a necessidade de reinventar. Foi uma virada total, mas ela antecipou o mundo digital pelo menos em três anos. E eu acredito até que nós estamos entrando efetivamente no século XXI, agora pós-Covid. Eu acho que a virada do milênio está sendo agora. Tudo aquilo que passou, dali para frente será diferente, que a gente sabe que a cabeça das novas gerações, elas são bem diferentes daqueles que nasceram há 40 anos. Desses que estão agora com 17, 18 anos entrando num curso superior, a gente sabe que ele é diferente. Ele é interconectado digitalmente. E a Unidave vai fazer exatamente isso, vai redirecionar para que as salas de aula sejam ambientes de aprendizagem, totalmente diferenciados, e vamos adquirir todas as tecnologias de realidade virtual, de games, conforme é necessário você utilizar na sua metodologia uma determinada ferramenta, seja ela que for, que é de futuro, a Unidave vai investir maciçamente em cima disso. E não só isso, também na capacitação contínua do corpo docente, para que esse professor possa propiciar uma aula diferenciada, uma aula participativa, dinâmica, interativa, quer seja presencial ou mesmo não presencial, interagir com o aluno onde quer que ele esteja. Então isso passa por um processo de transformação total nas nossas cabeças, às vezes nós pensamos assim, mas será que vamos dar conta? Nós vamos dar conta sim, que bom, que existem essas tecnologias que elas evoluem, mas não estamos mais na idade da pedra. E o mundo é diferente e a Unidave sempre foi protagonista nas suas ações. Não é em vão que há 54 anos ela foi constituída para a necessidade de um mundo novo dos negócios ser desenvolvido, que o ciclo da madeira estava se exaurindo, e agora nós estamos num novo mundo também, de onde o digital está tomando conta, ela precisa novamente se reventar. E ela sabe que não faz isso sozinha. Nós estamos trabalhando fortemente com as nossas parcerias, com as empresas, porque ela é comunitária e nunca foi tida pela comunidade, sempre foi abraçada, mas ela não foi beijada pela comunidade. E nós queremos que além de abraçá-la, que beija e entenda, essa é minha, é a minha instituição de ensino superior, é essa que eu me formei, ou que se formou meu pai, ou meu avô, e eu quero que os meus filhos, meus netos, continuem lá. Porque ela tem um compromisso grande, que é justamente essa qualidade, um corpo docente que nós fazemos questão de frisar sempre, afirmar e reafirmar, diferenciar. É aquele corpo de professores que desenvolve com o aluno as competências mínimas ou máximas que ele precisa, de acordo com a modalidade que ele vai escolher. Nós vamos ter os nossos cursos com elasticidade entre o presencial e o não presencial, para adequar cada curso no seu modo de ser, desde que priorize essas competências todas. E não só isso, as habilidades. A unidade, ela se preocupa sempre antes de fazer um curso, se tem professores, se não tem, ela capacita, habilitadas para isso. O segundo ponto é a biblioteca, ela tem um investimento muito grande na biblioteca virtual. O segundo é os laboratórios, nós vamos investir em cima dessas tecnologias, simuladores, para gamificação, realidade virtual, enfim. Tudo que vai ser necessário, nós vamos adequar esse aluno, simuladores, para que ele chegue lá fora, eu sei e sei fazer, e sei o que eu preciso fazer, de acordo com cada curso que ele aqui frequente, que ele se forma. Então, que ele saia lá, não saia perdido, eu dizia, eu tenho um diploma, e daí? Até quando que vai uma valorização do diploma? Eu acho que sempre. Ele é a certificação que você tem, que o habilita profissionalmente, é o exercício da profissão. Mas o que vai requerer mais desse aluno, lá na prática, estamos colocando empreendedorismo em todos os nossos cursos, empreendedorismo e inovação, para que ele crie, ele se reinventa, para que ele aprenda em grupo, para que ele construa já durante o seu ingresso na universidade, o seu projeto de vida. Nós não queremos preparar esse aluno para ele ser funcionário eterno, porque as profissões, elas se modificam. Então, o que nós queremos preparar esse aluno é para o futuro, para que ele seja um empreendedor e para que ele tenha melhores condições de acompanhar a evolução dos tempos. Professora Patrícia, nós estamos vivendo um momento atípico. Vocês assumiram a gestão em janeiro e em março nos deparamos com uma pandemia. Como tem sido vivenciar esse momento e o que a Unidave tem aprendido com essa situação? Não é um momento fácil, é um momento difícil. Nós tivemos que nos remodelar, nos reinventar rapidamente. A universidade, a Unidave, em 24 horas, virou a chave, deu uma guinada e continuou com as suas atividades, coisa que outras universidades não fizeram e algumas não conseguiram fazer até agora. Então, nós compreendemos todo momento, porque isso não é uma situação local, é global, todo momento que a humanidade hoje vive, experimenta, mas estamos usando dessa situação, dessa experiência para nos tornarmos mais fortes, melhor. Nós estamos usando dessa situação difícil para muitos até uma situação de dor para crescermos em todos os sentidos. E é isso que a Unidave tem feito, tem buscado manter a qualidade dos serviços que oferece e, para além disso, tem buscado melhorar, não ficar parada no tempo e alcançar até mesmo aqueles que têm as maiores dificuldades com internet, com notebooks, com computadores. Nós estamos trabalhando, aqueles que estão com doença ou que têm algum tipo de situação de grave risco, nós estamos trabalhando no sentido de alcançar a todos, de levar o conhecimento a todos. Não é fácil, é uma situação difícil, mas é assim que a Unidave tem agido, de forma plural, de forma democrática, de forma a não diferenciar alunos, não diferenciar professores, somos todos iguais. E nessa condição de igualdade e de ser também uma universidade comunitária que busca o melhor para a sua comunidade, aonde ela está, e esse é o caminho, é agora que as pessoas precisam se tornar mais fortes. É nas adversidades que nós não apenas aprendemos, mas nós também nos fortalecemos. E a Unidave está vivendo isso e quer dividir tudo isso com seus alunos, com os pais, com a comunidade em geral. professor Alcir, que lição fica de tudo isso? Essa lição, principalmente para eu que já estou numa idade mais avançada, eu diria que estava na hora, eu acho que tinha que acontecer algumas coisas. nós estamos perdendo os nossos princípios, os nossos valores, acho que esse período todo serviu para nós termos a convivência maior com a nossa família, com o nosso trabalho, sentimos saudades do nosso posto de trabalho. E a maior lição, acho que essa pandemia vai trazer, é que nós vamos olhar para o próximo e vamos entender que ele é um ser humano, que eu posso ser melhor com ele do que sempre fui e vice-versa, ele também poderá ser melhor comigo, eu preciso dele, ele precisa de mim, ninguém é mais do que ninguém, mas nós juntos nós poderemos, além de ser mais forte, construir coisas melhores e numa velocidade de tempo muito maior. Fala-se tanto do emocional das pessoas que nós temos a dificuldade de fazer equilíbrio entre a família e entre o trabalho. eu acho que a maior lição que vai dar é isso, porque quando nós nascemos nós ganhamos um certificado com número X de dias ou horas, que é o nosso período em que nós vamos viver e nós nunca soubemos administrar esse tempo e hoje a gente viu que tivemos que adaptar, acho que as nossas casas vão ter sempre um ambiente híbrido também, para descanso, para trabalho também, como trabalho também não vai ser somente trabalho, vai ter o período de descanso também, onde você pode conciliar essas duas ações importantes, porque para o ser humano é importante para ele esse equilíbrio entre o trabalho e a família. Quando ele consegue isso, ele é feliz, ele é uma pessoa realizada. Nós queremos trabalhar forte em cima disso para ver e acreditamos piamente, mesmo que venha a tecnologia mais avançada possível. Essa tecnologia ela sai do cérebro do homem, ela sai da inteligência pessoal, é ele que desenvolve a tecnologia. Então, o que nós temos que saber no futuro como lição é como utilizar essas tecnologias nas nossas metodologias de trabalho, nas nossas todas de aprendizado e trabalhar no aprendizado contínuo, porque o tempo vai cobrar isso de nós, esse aprendizado contínuo. E ser gente, ser pessoa, nós somos, devemos ser cidadãos acima de tudo, comprometidos também com a qualidade de vida das pessoas, eu acho que nós tínhamos perdido muito disso e essa pandemia fez, tivemos tempo mais do que suficiente para fazer uma reflexão, fazer uma análise, uma retrospectiva, uma introspecção e ver será que eu estava fazendo as coisas certas? Será que eu era uma boa pessoa? Aonde eu posso melhorar? Então, isso é o maior legado que se tem. Tchau!